Pra você, quem são as mulheres mais belas do mundo? Angelina Jolie? Gisele Beauty? Megan Fox? Bom, de acordo com o Dr. Julian de Silva, que comanda o Centro de Cosmética Facial Avançada e Cirurgia Plástica em Londres, nenhuma dessas mulheres entra na lista que responde essa pergunta. Esse médico desenvolveu uma técnica de mapeamento computadorizado que pode calcular como fazer melhorias nas características faciais das pessoas, de forma quase natural. E assim foi possível compreender o que faz uma pessoa ser considerada fisicamente bonita. Após realizar os mapeamentos dos rostos das celebridades internacionais, o médico conseguiu descobrir quais são as mulheres que têm a simetria e as proporções ideais da face. Quer saber quais são elas? Eu sou a Thalita Flores e descubro agora as 10 mulheres mais lindas do mundo, de acordo com a ciência. Décima, Jennifer Lawrence. O décimo lugar da nossa lista fica com essa atriz talentosíssima. Com apenas 26 anos, ela já foi indicada ao Oscar quatro vezes. Em 2013, ela levou a estatueta pra casa pela sua atuação em O Lado Bom da Vida. E como se já não bastasse tanto talento, ela também é considerada uma das mulheres mais lindas do mundo. Sua proporção áurea é de 89,24%. Em 2016, o The Hollywood Reporter publicou sua lista das 100 pessoas mais poderosas do mundo e a Jennifer ficou em 23º lugar. Entre atores, homens e mulheres, ela está em 2º lugar, atrás apenas do Leonardo DiCaprio, que no geral, está em 10º lugar. Jennifer aparece como a atriz mais poderosa e mais jovem na lista. Poderosa, hein? Nona, Marilyn Monroe. Musa de Hollywood nos anos 50, conhecida como um dos maiores símbolos sexuais do século XX, a beleza de Marilyn ultrapassou gerações. Essa personalidade já influenciou a arte, música e os movimentos artísticos e políticos de sua época. Marilyn foi a capa da primeira revista de No Feminino. E se você quiser saber mais, tem um vídeo sobre esse assunto aqui no nosso canal. Essa atriz linda e icônica é o 9º lugar da nossa lista, com a proporção de 89,41%. Oitava, Selena Gomes. Selena é cantora e atriz, uma das musas teens mais conhecidas da nossa época. Sua proporção facial é de 89,57%. Ela é a personalidade mais seguida do Instagram, com mais de 105 milhões. Ela também é a dona da foto mais curtida. A fotografia da cantora bebendo refrigerante, que tem a letra de uma de suas músicas estampada na embalagem, já contabiliza mais de 6 milhões de curtidas. Não é pra qualquer um, hein? Sétima, Scarlett Johansson. A estrela de filmes de ficção científica e de ação é uma das atrizes mais requisitadas de Hollywood. Ela é cantora, atriz e modelo. Hoje, com 32 anos, Johansson é considerada um dos símbolos sexuais femininos modernos do cinema e aparece com frequência nas listas publicadas das mulheres mais sexy do mundo. Principalmente quando foi nomeada a mulher mais sexy viva pela revista Squire em 2006 e 2013, a única mulher a ser escolhida para o título duas vezes. Na nossa lista, ela está em sétimo lugar, com a proporção 89,82%. Sexta, Helen Mirren. Essa atriz de 71 anos prova que para algumas pessoas a beleza não é passageira. Ela aparece em sexto lugar entre as mulheres consideradas mais lindas. Mirren já ganhou um Oscar, três Globos de Ouro, quatro Prêmios Emmy e muitos outros prêmios por seu primoroso talento como atriz. Sua proporção facial é de 89,93%. Quinta, Kendall Jenner. Kendall começou a trabalhar como modelo aos 14 anos e conforme foi crescendo e amadurecendo seus traços, ela ganhou mais espaço no mundo da moda. O estilo da menina com corpo de mulher de apenas 19 anos tem sido referência pelas redes sociais e revistas de beleza. Além de ter obtido fama por ser uma das irmãs Kardashian, o seu estilo na vida real também a fez mergulhar de cabeça na carreira de modelo. Ela realiza campanhas para marcas famosas como Calvin Klein e Victoria's Secret. Kendall é considerada a quinta mulher mais bonita do mundo, de acordo com sua proporção áurea de 90,18%. Quarta, Emily Ratajkowski. Essa mulher era apenas uma adolescente que trabalhava como atriz na série infantil Icard. Mas agora ela é considerada uma das modelos mais sensuais dos últimos tempos. Em 2013, ela participou de um clipe do cantor Robin Thicke. Mas o que deixou todos surpresos foi a cena em que ela aparece completamente nua. Depois disso, ela se tornou ainda mais famosa. E após realizar vários ensaios sensuais, ela foi eleita pela revista masculina Squire como mulher do ano. Emily alcançou o quarto lugar nesse ranking com uma proporção áurea de 90,8%. Terceira, Kate Moss. Kate é uma daquelas mulheres que você não acredita quando ela conta a sua idade. Ela tem 42 anos, mas faz jus àquela história de que os 40 são os novos 20. E agora, vivendo uma fase mais madura de sua carreira, ela prova que é possível ainda ser um ícone na moda, mesmo após quase 30 anos como modelo por causa do seu incrível poder de reinvenção. Ela também foi considerada a modelo mais rica da Inglaterra, com uma fortuna estimada em aproximadamente 220 milhões de reais. Além disso, a modelo ganhou uma incrível linha de taças de cristal feitas com molde do seu seio. Acredita? Kate Moss está na lista das mulheres mais lindas do mundo, com a proporção áurea de 91,06%. Segunda, Kim Kardashian. Kim é a rainha das selves. Ela nasceu em Los Angeles e começou a explodir como celebridade num reality show. Aos 35 anos, a modelo, empresária, socialite e estilista, já foi considerada a dona de um dos corpos mais desejados do mundo. E agora alcançou o segundo lugar no ranking das mulheres mais bonitas do mundo, com uma proporção áurea de 91,39%. Primeira, Amber Heard. Amber é uma atriz e também modelo norte-americana. Já desempenhou um papel principal no filme Tudo por Ela, que estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto em 2006. Por meio de suas fotos, seus olhos, sobrancelhas, nariz, lábios, queixo, mandíbula e formato do rosto, o médico Julian de Silva mediu 12 pontos chaves e descobriu que os traços da atriz atendem 91,85% da proporção áurea. Assim, Amber Heard é considerada a mulher mais linda do mundo. E aí, gostou do nosso vídeo? Qual é a mais linda na sua opinião? Até o próximo. Tchau!